O prefeito Ricardo Nunes quer fazer uma reforma da Previdência no município de São Paulo. Por que isso é um absurdo? Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, como vocês podem ver, eu estou em outro ambiente, outro fundo. É porque essa semana está muito cheia, eu estou aqui na Câmara Municipal. Não saio daqui essa semana justamente por causa do tema desse vídeo, que é a proposta de reforma da Previdência Municipal que o prefeito Ricardo Nunes está colocando. Na semana passada, chegaram quatro projetos do Executivo, ou seja, o pacote, que mudam significativamente a estrutura administrativa, financeira, orçamentária dos servidores públicos do município de São Paulo. Muda as regras para os servidores públicos. Consequentemente, muda a regra para o serviço público. Lembrando, o servidor público é quem executa todas as nossas políticas públicas. Desses quatro projetos, o mais preocupante, o mais grave deles, é a reforma da Previdência Municipal, também chamada de Sampa Prev 2. Eu vou falar um pouco dela nesse vídeo. Agora, o contexto político dessa proposta é muito importante, porque ela vem na esteira de muitas reformas que estão começando nos municípios depois da aprovação da reforma da Previdência do Bolsonaro no ano de 2019. Essa proposta federal abriu as portas para as prefeituras poderem fazer um monte de alterações muito ruins para os seus servidores públicos municipais. E o prefeito Ricardo Nunes está aproveitando essa brecha e tentando ir para todos os limites do pior possível que a reforma da Previdência do Bolsonaro permite. Então, o primeiro ponto dessa proposta é em relação à idade mínima e tempo de contribuição. Então, o município de São Paulo se adequando às regras federais do Bolsonaro em 2019. 65 anos, idade mínima para homens, juntando com o tempo de contribuição, que também aumentou. 62 anos mulheres para professores, tem uma mudança que não é nenhum favor da prefeitura, é por conta da regra federal. 57 anos professoras, 60 anos professores. Tem uma calculadora no site do Sindicep, que eu recomendo que todo mundo que é servidor público de São Paulo olhe e coloque a sua situação. Com a nova regra, mudaria o tempo de contribuição, aumentaria e também aumentaria a idade mínima de aposentadoria. Eu vou deixar o link dessa calculadora aqui na descrição do vídeo. Outra mudança fundamental é a alíquota da contribuição previdenciária, que agora vai ser cobrada também sobre aposentados e pensionistas. Como é agora? Você tem o seu salário e a prefeitura desconta 14% do seu salário para a contribuição previdenciária. Antes de 2018, era 11%. Com o Sampa Prefe, que aconteceu no final de 2018, passou para 14% para todo mundo. Só que isso para os ativos. E também na regra atual, os aposentados são isentos dessa contribuição. Se recebem menos do que o teto do INSS. Hoje, o teto do INSS está em R$ 6.400. Então, se você é aposentado e recebe menos do que isso, você está isento. Pela nova proposta da prefeitura, qualquer aposentado, pensionista, que receba acima do salário mínimo, ou seja, todo mundo acima de R$ 1.100 para ser servidor público, você já paga os 14%. A reforma da Previdência do Bolsonaro, de 2019, passou a permitir essa cobrança da contribuição previdenciária sobre os aposentados e pensionistas. Então, é a prefeitura se aproveitando dessa regra. Mas mesmo a reforma da Previdência do Bolsonaro coloca que é opcional. Então, as prefeituras podem ou não cobrar. E também, mesmo essas novas regras previdenciárias de 2019, federais estabelecem que as prefeituras podem fazer escalonamento das alíquotas. Ou seja, você pode cobrar uma porcentagem de quem ganha até 3 salários, outra de quem ganha acima de 5 salários. E a prefeitura de São Paulo está colocando 14%, que é uma alíquota alta, para todo mundo, independente de quanto ganha. Ganham acima de um salário mínimo, é 14%. As regras federais colocam o limite de 19% da contribuição da Previdência Municipal. Então, o que a prefeitura faz é não chegar aos 19%, mas colocar 14% para todos, sem escalonamento. Também tem um ponto grave nessa proposta da prefeitura. Coloca que o prefeito pode, por decreto, ou seja, quando não passa pela Câmara Municipal, pode aumentar a alíquota, caso ele julgue que a Previdência pode estar deficitária, ou seja, pode estar faltando dinheiro. Então, permite que aumente até 19%, que é o limite federal, por decreto, caso o prefeito julgue que precisa, sem passar pelos vereadores. Ou seja, é um esvaziamento do poder legislativo e dá superpoderes para o prefeito em relação à alíquota da sua Previdência. Também tem um ponto de mudança nessa proposta que eu acho a mais importante. Cria a segregação de massas. Como é que é isso? Cria dois fundos previdenciários separados para dois estilos de Previdência. O primeiro, que é o atual, que é o regime de repartição, que todo mundo tem uma contribuição fixa e tem também um retorno fixo na hora da aposentadoria. Funciona como um sistema de solidariedade. Agora, nessa proposta, a Prefeitura cria também uma outra forma, um outro fundo, que é por capitalização. Ou seja, você tem uma contribuição fixa, mas não tem um retorno fixo. É como se fossem continhas individuais que você vai colocando e não se misturam entre si. Não tem um regime de solidariedade. É como se fosse uma previdência privada. Então, com essa nova proposta, ficam criados dois fundos segregados. Esse primeiro, que é para o regime de repartição, ou sistema de solidariedade, que é o chamado FUNFIM. E tem esse segundo, capitalizado, que é o FUNPREV, que os servidores municipais de São Paulo agora vão poder aderir e os que entraram depois de 2019 vão ser obrigados a aderir. Um sistema de capitalização que não deu certo em diversos países do mundo. No Chile, por exemplo, o sistema de capitalização gerou aposentados recebendo abaixo do salário mínimo e grandes lucros aos bancos. É o banco poder pegar o dinheiro dessa aposentadoria, rodar com ele, fazer investimentos que quiser com ele e retornar o que der. Em resumo, pegar seu dinheiro, fazer rodar e não garantir que vai voltar. O sistema de capitalização também implica na chamada taxa de administração e que está muito estranho como é que vai ser feito aqui no município de São Paulo. Com a sua aposentadoria capitalizada, também tem a taxa de administração, que é justamente uma taxa que quem vai gerir seu dinheiro vai cobrar. Geralmente, são os bancos que cobram e está muito incerto como é que isso vai funcionar com os servidores que entrarem no FUNPREV. Então, provavelmente, vai ficar também mais caro você colocar a sua aposentadoria no FUNPREV. Também fica muito óbvio na lei o tratamento desigual entre os dois fundos. O FUNFIM, que vai ser um verdadeiro FUNFINado, porque não vai ter nenhum tipo de apoio da Prefeitura e os aposentados por um sistema de repartição vão ficar abandonados. E o FUNPREV, que é um fundo banco, esse capitalizado, e que além de ser gerido por instituições privadas, porque a lei permite que uma instituição privada atue dentro do IMPREV, que é a autarquia municipal, também coloca a alienação de bens da Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura pode vender bens imóveis para o FUNPREV. É uma transferência do dinheiro e do capital público para bancos privados investirem. Por exemplo, está previsto na lei que a Prefeitura pode passar um imóvel de uma escola ou de um hospital para o FUNPREV, o FUNPREV ter a posse do imóvel e alugar de volta para a Prefeitura. Olha a gravidade da coisa. Essa lei vai permitir que a Prefeitura passe um imóvel que é dela, que é público, para um banco e esse banco vai poder cobrar o aluguel de volta da Prefeitura. É como se você desse a sua casa para ser administrada por um banco e agora o banco pode cobrar o aluguel de você. Em resumo, a Prefeitura está estimulando os servidores públicos municipais a entrarem nesse FUNPREV, que é o fundo capitalizado que os bancos vão poder gerenciar que não dá o retorno fixo para quem vai se aposentar. E cria esse fundo também de repartição de solidariedade que não tem nenhum tipo de fortalecimento desse tipo. É um estímulo para o servidor ter a sua aposentadoria capitalizada. Tudo isso, gente, está num contexto nacional de privatização e de precarização do serviço público. A gente não pode esquecer que está tramitando no Congresso a PEC 32, Reforma Administrativa, que na prática enfraquece o concurso público, consegue fortalecer a indicação política para cargos, acaba com a estabilidade. Na prática, é o fim do serviço público. Lembrando, gente, quando a gente fala de defender o servidor e a servidora pública, a gente fala de defender também uma política pública. A escola, o hospital, o ônibus, as políticas públicas que a população tem direito, tem que ser executadas por alguém. Um servidor público bem pago, bem gerenciado, um serviço público valorizado, é uma política pública valorizada para todo mundo. É uma falácia o discurso que não dá para investir em saúde, por exemplo, porque está gastando muito pagando o salário do servidor da saúde, porque a saúde é feita pelos servidores. Por isso, a gente tem que barrar esse absurdo completo e temos condição de fazer isso. A gente já tem um abaixo-sinado rodando, luanapessoal.com.br barra sanfapref. Não, fica de olho no calendário de luta, você sendo servidor, servidora pública ou não, se engaja para defender o serviço público municipal. É isso, pessoal, compartilha esse vídeo, compartilha essa informação para o máximo de pessoas possível. Essa reforma está agora em São Paulo, mas está em várias outras cidades também, Guarulhos, Santos, para todo mundo que vocês puderem, espalhe essa informação principalmente para os servidores. A gente não pode deixar o serviço público ser precarizado desse jeito. Se inscreve, comenta aqui e vamos à luta. Grande beijo!